Fala pessoal, hoje eu vou estar contando para vocês como está sendo a minha primeira semana de uso com o Samsung A12 Vocês notem que eu já tinha baixado alguns aplicativos Enquanto eu estiver falando aqui eu vou estar jogando aqui o Subbase Surf Então pessoal, na questão de bateria, eu tinha falado que é 5.000 mAh e ela consegue segurar até 2 dias Nesse período de uma semana pessoal, eu notei que eu fazendo os usos, geralmente eu não jogo tanto Então teve, se eu não me engano, da segunda para terça, eu não usei tanto Foi mais para ver um vídeo ou outro ou responder uma mensagem no WhatsApp, no Face E aí eu notei que ele segura sim, ele segura 2 dias, acho que 2 dias e 5 horas Então tipo, pô, esses 5.000 mAh segura bastante E depois, quando foi, se eu não me engano, de quinta para sexta Eu fiquei um tempo intensivo assim jogando Eu fiquei tipo, cerca de, sei lá, 15 horas jogando direto até eu cansar e depois ir dormir E aí meio que ele segurou, se eu não me engano, o dia todo, aí ele ficou nos 30, 25% E aí eu consegui jogar por um dia, por um dia umas 6 horas, umas 5 horas, se eu não me engano Tem uma questão do uso, você vai notar essa diferença quando você estiver experimentando por si só Depende do como você vai usar, geralmente isso é meio simples Ou eu estou jogando, ou eu estou respondendo, ou eu estou fazendo outra coisa Então vai depender um pouco do seu uso A questão da câmera, pessoal, eu fui testar algumas chamadas de vídeo também E em questão da câmera frontal, eu perguntei, eu estava fazendo um teste com um amigo meu, né Que mora em outro estado E ele falou que a câmera estava boa, ele achou que seria até ruim esses 8 megapixels, se eu não me engano Que eu falei da câmera frontal Então, eu posso estar enganado, eu não peguei o dado certinho Deixa eu ver aqui Eu acabei perdendo Vou olhar aqui rapidinho A câmera frontal é de 8 megapixels sim Vou usar a chavinha Aí, pessoal Na questão de tirar selfie Fazer chamadas de vídeo Eu não notei diferença Diferença não Eu não notei dificuldades, né Não achei ruim o resultado Em questão de tirar foto Da câmera ultra-wide E também da câmera principal Eu achei muito bom tirar essas fotos Tipo, eu não sou uma pessoa muito detalhista Então, para mim, as fotos com 48 megapixels ficaram excelentes Esse é um ponto também que não deixou a desejar A questão de jogos Como vocês podem ver, eu estou conseguindo jogar de boa Então, eu não tive problema para jogar Eu geralmente jogo COD Então, eu não tive problema com desempenho Nem nada do tipo Deixa eu ver aqui outro ponto Aproveita que eu estou nesse safe aqui Deixa eu ver aqui Eu falei das câmeras, eu falei da bateria A questão do carregador Ele demora um... Eu não sei o certo Eu não lembro Eu acho que eu coloquei ele para carregar Durante 3 ou 4 horas Ele conseguiu carregar os 5000 mAh Então, todos esses pontos que eu falei na review Antes de eu estar fazendo esse uso dos 7 dias Eles têm se provado certinho Então, a única coisa, pessoal Que eu notei Vou comentar isso Não vou deixar para o outro vídeo Dos 30 dias É que eu tentei gravar o Apex Legends, pessoal E depois vocês dêem uma olhada Num vídeo anterior que eu postei Que ele não aguentou A queda Nossa senhora Ele ficou, tipo, sofrendo para carregar Porque é muita textura É muita coisa É muito conteúdo Que ele vai carregar ao longo do tempo Então, isso acabou meio que fazendo Com que ele não aguentasse Não aguentasse no sentido de Vamos ficar fluido Como vocês estão vendo aqui Por exemplo, o Subway Surf Então, esse é um dos pontos Não é um Snapdragon, como eu falei Então, ele não vai estar entregando O desempenho gamer Que talvez você procure Então, esse é um ponto Não vou gastar da chave aqui, não Então, basicamente é isso O único incômodo que eu tive foi esse Em questão de câmera Em questão de bateria Em questão de Eu estar tendo compatibilidade Com algum aplicativo E todos esses outros fatores Além do processador Eu não tive problema nenhum Então, é mais isso Se eu quisesse pegar um celular dedicado Eu teria que estar Gastando um pouco mais Para ter esse processador bom E no geral O celular está atendendo Todas as expectativas Que eu achei que ele iria atender Beleza, pessoal? Então, basicamente Foi isso Que aconteceu nos 7 dias Eu vou estar trazendo também O vídeo de 30 dias Vendo se eu notei Alguma falha Ou coisa do tipo Além dessa Então, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado De mais essa dica Do fazendo O comparativo dos 7 dias Do que aconteceu E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo